Teve mais um caso, viu gente? Vamos lá pra Rio Preto pra contar aí um caso de um jovem que foi friamente assassinado por um motivo banal. O autor dos disparos tem apenas 13 anos de idade, como eu adiantei no bloco anterior. E o motivo parece que foi uma pipa, né, Carla Esquizato? Bom dia pra você. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Foi isso mesmo, viu? Esse segundo a polícia, esse adolescente de 13 anos de idade, veio aqui até a casa de um jovem de 22 anos que fica no bairro Eldorado, na zona norte de Rio Preto. Ele veio pedindo essa pipa de volta. O homem se recusou a entregar. Esse adolescente, então, disse que iria embora, mas que voltaria pra cometer esse crime. Foi o que realmente aconteceu, viu? Pouco tempo depois, por volta das 8 horas da noite, esse adolescente voltou, só que ele não estava sozinho. Ele estava com mais outros dois adolescentes, também de 13 anos de idade. Um deles estava armado e disparou três tiros contra o homem, que atingiu um... Um desses tiros atingiu o peito desse homem de 22 anos, que mora aqui no bairro Eldorado. Ele saiu correndo, tentou pedir ajuda, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Esse adolescente, a gente vai mostrar uma foto dele agora, que nós conseguimos. Claro que a gente não vai identificar nesse adolescente de 13 anos de idade, que teria atirado aí nesse jovem, porque ele é menor de idade. Ontem, os três adolescentes, eles conseguiram fugir, mas foram pegos, né? Hoje, de manhã, pela polícia. Os três foram apreendidos e estão agora, então, à disposição da justiça. Viu, Casa Grande? Um caso que chocou a população aqui do bairro, até porque, pela idade desse adolescente, 13 anos de idade. É extremamente preocupante o caminho que essa molecada está tomando, o Carlos Quisada. Vou pedir para o Califa soltar para a gente de novo o detalhe da foto desse jovem. Esse jovem aí, essa foto, meu amigo, é que estava no perfil do Facebook dele. Então, você imagina, né? Já dá para ter a dimensão do perfil desse jovem. Cigarrinho de maconha na mão, soltando fumaça, fazendo fumaceira ali na boca. Ou seja, está nem aí para nada. Sabe que o consumo de drogas, a venda também não é permitido no Brasil e, mesmo assim, está ostentando o cigarrinho, o beckzinho dele, né? Como é que a molecada costuma falar aí nas redes sociais. A gente não está aqui para julgar, é um moleque, porque 13 anos ainda, quase nem é um adolescente, é quase um pré-adolescente, né, Carla? E vem uma situação como essa e a gente conta para quem está em casa que ele tem aí a audácia de pegar uma arma e matar alguém. Eu fico me perguntando o seguinte, o que vai acontecer com ele agora? Vai lá, vai ser avaliado pela justiça, possivelmente vai ser encaminhado aí para a Fundação Casa, vai ficar por um período ali, dependendo de como for o trabalho feito com ele. Se não tiver um trabalho de acompanhamento, tanto psicológico quanto social, quando sair, meu amigo, pode fazer novamente um crime como esse. A gente torce, né, Carla, para que isso não aconteça. Para que ele vá para a Fundação Casa, realmente veja que fez algo errado, pague aí pelo erro dele e, claro, depois volte para a sociedade da melhor maneira possível. A gente torce para isso, mas infelizmente nem sempre é o que acontece. Obrigado pela participação, Carla Esquizato falando ao vivo de Rio Preto.